Olá Flávia, olá a todos e no mês de agosto nós divulgamos aqui o Bazar Beneficente em prol do Hospital do Câncer em Londrina, foi um sucesso a primeira edição que aconteceu em agosto e o sucesso foi tanto que as voluntárias resolveram se reunir agora nesse mês de novembro e dezembro para fazer a segunda edição. Eu conversei com a Silvana, que é uma das voluntárias, que explicou para a gente quais são os horários de atendimento para você que está aí em casa, comprar uma roupa bonita, um preço legal para o final do ano e ainda ajudar o próximo. Nós reabrimos hoje e nós vamos ficar três finais de semana, porque nós somos, como você falou, 22 amigas voluntárias e nós estamos aqui hoje, amanhã e sábado, na próxima semana também, quinta, sexta e sábado e a terceira semana, quinta, sexta e sábado. Por quê? Porque paralelo a isso, todas as segundas-feiras a gente serve café no Hospital do Câncer e nós temos duas pessoas aqui de Rolândia, o Marquinhos de nove anos e a Débora de quinze anos, que nós também estamos ajudando porque tem esse problema e faz tratamento no Hospital do Câncer. O que a gente pode acompanhar aqui é que a primeira edição foi um sucesso, né? Falando para a população, fala um pouquinho dos resultados da primeira edição. Foi assim, nós fizemos durante o mês de agosto, conforme vocês divulgaram, divulgaram inclusive o resultado e daí nós fomos até o Hospital do Câncer em Londrina. O resultado do bazar foi R$ 22.165,40. Até o pessoal de lá também ficou surpreso. E daí na oportunidade nós conversamos com a coordenadora lá o que ela preferia. Ou melhor, nós falamos que tínhamos uma grande quantidade de roupa aqui e daí ela falou, olha, eu prefiro que vocês façam outro bazar que para a gente é mais viável, né? Acho que eles também não têm uma quantidade de pessoa que possa estar fazendo o bazar lá. Então por isso que nós resolvemos abrir, resolvemos abrir nessa época, que é uma época já que antecede o final do ano, Natal. E eu aproveito a oportunidade também para falar, né? Nessa época a gente começa a arrumar nossa casa, tirar algumas coisas. Então assim, quem tem alguma coisa que possa nos doar, que seja em bom estado, que possa estar contribuindo, por favor, pode vir aqui na Rua Esmeralda, 277, para fazer sua doação. Como você falou, né? Um bom momento aí para fazer a sua compra de Natal, né? E em contrapartida, ajudar o Hospital do Câncer, né? Uma boa pedida. Com certeza. A gente vê, inclusive, todas as segundas, quando a gente vai lá, a quantidade de pessoas que realmente fazem uso desse hospital e que realmente precisam. Silvani, relembrando aí para toda a população, vocês estão aqui na Rua Esmeralda, né? Fala então para a população quais serão os dias que vocês vão estar atendendo e o horário desse atendimento. Ok. Então aqui na Rua Esmeralda, na Vila Oliveira, número 277, os dias que ficaremos aqui, 22, 23 e 24 de novembro, tá? Eu fiz uma colinha, dia 29, 30 de novembro e 1º de dezembro e depois dia 6, 7 e 8 de dezembro. Às quintas e sextas-feiras, sempre das 14 às 18 e aos sábados, das 9 às 18. E fica aí o convite para você ir de casa. Uma boa oportunidade para você comprar uma roupa aí para o final do ano com custo baixo, uma roupa bonita e em contrapartida, ainda ajudar o próximo. Obrigado.